Alegria Quantas vezes a gente se deu Ah, eu te amo Vou de cal, vento que sopa Quero te ver, vontade se foca Te vejo nas vitrine da cidade ao norte Meu mundo de ós ainda traga marcar de batom No rádio é canção de malê E o gocinho da nossa paixão Ah, eu te amo, te amo, te amo Uma cidade amanheceu na América Em teus parques para um sonho de luar A felicidade é um bem que você faz Se estamos juntos tudo é bom Tudo é bom demais A felicidade amanheceu na América do Sul Em teus parques para um sonho de luar Sem luar A felicidade é um bem que você faz Se estamos juntos tudo é bom demais Tudo é bom demais Tristeza que não tem vez Roda de samba da FM o dia Melhor assim A gente já não se entendia muito bem As discussões já eram coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Quem sabe quanta Melhor assim Melhor assim Pra que fingir Se você já não tem amor Se os seus desejos Já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria Que você fosse infeliz Que outro consiga De fazer o que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Que sonhou Que sonhou Que sonhou Que sonhou Coisa linda Sorria que nós estamos É firme o dia Me humilhando de paixão Que sonhou Nada 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 Não diz mais nada, Dombosho A dor é minha Eu vou sobreviver Mesmo que eu tenha E chorar para a pele Vou me esquecer Você Mas vai embora Vai embora Mas vai embora Antes que a dor O meu coração Antes que eu morra Me lembro de pássaro E me ajoelhe Te implorando pra ficar Comigo A dor é minha Eu vou sobreviver Mesmo que eu tenha Que chorar para a pele Como esquecer Você Roda de samba da FM O Dia Bonito Passei a vida inteira Procurando alguém Como você Nunca imaginei Que um dia eu pudesse Me arrepender Você tão linda assim Não passaram essa imagem Para mim Achei que nossa história Nunca pudesse Chegar ao fim Vacilou Terminou Terminou o meu amor Terminou o meu amor Mas chegou Pode dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado Não fui eu Entreguei de culpa Eu me entendei Mesmo assim Você quis outra alguém Eu me entendei Mesmo assim Você quis outra alguém É acontecer Por mim O meu amor Eu me deixei Juntar mais ninguém Eu me entendei E a música Mas chega a vida Nunca voltando Sinto muito a tarde Fatalmente Terá Tem seu lugar Lá 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 Passei a vida inteira Lá 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 Passei a vida inteira Lá 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 Passei a vida inteira Procurando alguém Pode ficar à vontade, hein Pode cantar, hein Você está ouvindo Roda de samba Da FM O Dia Eu amei Bonito Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Desperdecei tantos sorrisos Mas enfim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sou bebê Você carinho Eu ando desacreditado Amor passou e fez estaco Me fechar Tiro fulminante no meu coração O amor quando seca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse rito Se for por você O amor Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desperdecei tantos sorrisos Mas enfim eu chorei Mas deixa eu chorar Querida Eu sou bem vivo Pra ninguém me machucar Pra ninguém me machucar Pra ninguém me machucar O amor passou Me fechar, aí você vem e me deu Baixou minha guarda, me encheu de emoção Tira o fulminante no meu coração O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu tô assim, se for com você E aí você vem e me deu E deu com atenção Tira o fulminante no meu coração O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu tô assim, se for com você Já era, já era O amor Já era, já era O amor Tristeza que não tem vez Roda de samba da FMU Tier Melhor a gente sem entender O que tiver de acontecer E dessa vez Pra quem brigar de se esconder Se o amor tocou eu e você De um jeito assim Tão diferente Cantar Eu fico, hein? Eu fico, hein? Deixa o amor me levar A solidão a dois é um castigo Você é essa O açaí da Giza vai cantar, hein? E também, geral Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você é longe de mim E você é longe de mim Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi Nosso amor Nosso amor é tão lindo E você é longe de mim Eu nunca vi Eu nunca vi Roda de samba Pra aquele dia Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo bar Faz tempo que o tempo não passa É só você Até parece que adorcei O que era noite de amanhecer Cadê? Naquela noite de verão Lá fora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar É Até parece que o amor não deu Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou Desabou Me iludiu Ah, desabou Você está ouvindo Roda de Samba da FM O Dia Alô, Rafa! Estilo X está na área, hein? Vamos lá! Tá tudo dar certo entre nós Vai ser verdadeiro o amor A gente não tem que mentir Fingir que não tá nem aí Tá tudo dar certo entre nós É muito difícil aceitar Mas sei que é preciso ceder Tenho um ciúme se você olhar De viar sem maldade Sem você controlar meu amor Inevitável acontecer Então briga pra quê? Também gosta de olhar Fica de mal Porque é bonita pra se ver Esse é o instinto natural Tem nada a ver Mesmo que por brincadeira Mesmo que esteja na mira Certeira da desilusão Sonhar nunca foi em vão E você é meu sonho E você é meu sonho predileto Mas sabe que quando estou quieto Estou com certeza Viajando E segurando sua mão Pois sabe que quando estou quieto Estou com certeza Viajando E segurando sua mão Apagou Transforma em verdade Esse meu tom de sonhar Me dê a sua mão e vamos viajar É loucura É loucura te olhar E não te desejar Então mente pra mim Eu quero acreditar Diz que me ama Você está ouvindo Roda de samba Roda de samba da FM O Dia Quando você passa Eu só vejo você Sala uma brilha Em seu rosto Sou eu Seu pretendente Se na subida Não se cansa Sou eu Que te carrega Sem você perceber Constantemente Eu te mostro A verdade do mundo Que você seja feliz Feliz Mas a vida te der Não tem nada que eu Eu só vou vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eu não sei se você sabe Tô parado aqui pensando O que anda a você Será que você tá na minha Eu sou teu fã de carteirinha Tudo bem Sendo o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei Tantas vezes que eu te pedi E se pensa E agora Acha que é feliz Mas quando a gente se ama Parece que uma abordagem Recomenzou A cada dia ele aumenta O coração De tanto que se esperou Me deixa só A dinamuna de assunto O que a gente não tá junto Será só coisa de amor Tãoつir Tão mais Tão mais Tão mais Tão mais Tão menos Não sei mais o que faço Já tentei de tudo um pouco Mandei flores, telegrama Feito louco, fui te procurar Pra poder Eu mandei recado Em forma de canção Apaixonado Entreguei meu coração Não, não Não me deixe me ver condenado É solidão, meu amor Não, não Não me deixe me ver condenado É solidão Por quê? Porque você não vem Pra gente conversar Me deu uma chance e vem Me deixou te mostrar Mas como é gostoso amar Eu quero ser seu bem Se eu não te conquistar Não quero mais amar ninguém Por quê? Porque você Pra gente conversar Me deu uma chance e vem Me deixou te mostrar Como é gostoso amar Eu quero ser seu bem Se eu não te conquistar Eu não quero mais amar ninguém Vambora então! Roda de samba pra FM o dia Há tempo você não me liga Nem pra me dizer Como foi você Nenhuma carta não manda Pandeca Parece querer Me evitar Na última vez que nós dois conversamos Você falou pra mim Meu coração tinha dono Mas você se envolveu Eu pergunto a você Como vai ficar Vambora, vambora, vambora Vambora Rei delas é a saia da Giza Presente na área Eu vou achar Chegando sofrer 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 Família Sepsen Alô, rapaziada Na roda de samba da FM O Dia O coro come de verdade Você já tentou? Mas o nosso amor era Fudeira Eu queria só brincar de amar Você não queria Já virou um vício Mas sem compromisso Eu tô te querendo Só um pouco mais Tá vendo que esse amor é o que me satisfege Porque você não para pra pensar Pra ver que eu tô querendo seu amor Quando eu vou entrar nessa de sonhar Melhor deixamos tudo como está O ágil ele lhe mata na área Olha pra ocupar Porque Não para pra pensar O seu amor De sonhar Melhor deixamos tudo como está Mas nada melhor É deixar parar Muito bom! Essa é a roda de samba da FM O Dia Com Dedé Galvão Vale a pena esperar Vou dar um tempo pra pensar Tá repetindo o que rolou Agora se põe no meu lugar No meu lugar Curto demais ficar com você Mas tenho muito medo de sofrer O meu coração Não dá pra entender É algo sobrenatural Um sentimento tão difícil Complicado de se explicar No mesmo tempo que eu te quero O meu medo me consome E não deixou me entregar Eu quero ficar só Vai ter que ser assim Oh! Vale a pena esperar Quem sabe o tempo traz o amor que a gente Quero enfim Ter a certeza do olhar Do gesto e do beijo Que você gosta de mim Vale a pena esperar Quem sabe o tempo traz o amor que a gente Quero enfim Ter a certeza do olhar Do gesto e do beijo Que você gosta de mim Eu vou Forar um tempo pra pensar Pra refletir no que rolou Agora se põe no meu lugar No meu lugar Curto demais ficar com você Mas tenho muito medo de sofrer No meu coração Não dá pra entender É algo sobrenatural Sentimento tão difícil Complicado de se explicar No mesmo tempo que eu te quero O meu medo me consome E não deixou ninguém me entregar Eu quero ficar só Vai ter que ser assim Vale a pena esperar Quem sabe o tempo traz o amor que a gente Quero enfim Ter a certeza do olhar Do gesto e do beijo Que você gosta de mim Vale a pena esperar Quem sabe o tempo traz o amor que a gente Quero enfim Ter a certeza do olhar Do gesto e do beijo Que você gosta de mim O bem vale a pena E sabe o tempo traz o amor que a gente quer Enfim Ter a certeza do olhar Do gesto e do beijo Que você gosta de mim Só assim vou descobrir Se você nasceu pra mim Muito bom Bobiô, sambô Rodas de samba Da FM o dia Mais uma canção que eu gosto muito Xuxi Já não dá mais Já não dá mais Pra responder E me entregar Tente entender Foi tão legal Quanto durou Quanto final Tudo acabou Parece que você nunca percebe Que quando o amor acaba Ele enfraquece Eu sei que é difícil Encarar a decisão E sei que pra vivermos Um com o outro Tudo que eu sinto É muito pouco E parar É melhor Pro coração Sei lá Quem dera se eu pensasse Igual a você Sei lá Talvez pudesse Te entender Sei lá Quem dera se o amor Subisse pra mim Não dá Fingir um sentimento Assim Já não dá mais Pra responder E me entregar Tente entender Foi tão legal Quanto durou Quanto final Tudo acabou Parece que você nunca percebe Que quando o amor acaba Ele enfraquece Eu sei que é difícil Encarar A decisão E sei que pra vivermos Juntos outros Tudo que eu sinto É muito pouco E parar É melhor Pro coração Sei lá Quem dera se eu pensasse Igual a você Sei lá Talvez pudesse Te entender Sei lá Quem dera se o amor Subisse pra mim Não dá Fingir um sentimento Assim Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá O samba Não pode parar Roda de samba Da FM o dia Muito bom Vamos continuar em Nova Iguaçu Então O que será que eu tenho que fazer Pra te mostrar Que o meu amor é pá Alô Guilherme Alô rapaziada Tamo junto Já fiz de tudo Pra te conquistar Mas ficou tão difícil Deixa eu te Canta aí Canta aí Canta aí E agora Não tem jeito Dizer que já Não vai rolar E deixa eu te fazer Canta aí Tô muito feliz E não quero não como resposta E sem medo fica do meu lado E aceito essa minha proposta Não vou me deixar, eu não vou deixar Nosso amor já não é mais engano Nossa história virou poesia E forma de canção pra dizer Vem sem medo fica do meu lado E aceito essa minha proposta Não vou me deixar, eu não vou me deixar Nosso amor já não é mais engano Nossa história virou poesia E forma de canção Eu hoje tô grudado no rossinho de penúcia Fico só imaginando coladinha aqui com ela Eu tô ligado no horário que ela passa aqui na rua Tô pensando direitinho se o cio dá pra ela Mas Se é Com jeitinho que tá de mal De mim Eu vou chorar Assim a gente vai até amanhã de manhã Sem ela não vai dar Pra ficar O quê? Triste e carente de carinho Sinta aqui no peito um vazio E me agarro nesse urso que é dela Diga o que faço por ela Meu amor, sou todo e toda vez Sinta aqui no peito um vazio E me agarro nesse urso que é dela Diga o que faço por aquela Palavras digitais, decoremas Meu amor, sou todo e... Vambora então! Na roda de samba da FM o dia O coro come de verdade Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Pois aprendi com quem passou Que cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Quem amar tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvi teu silêncio de mulher Ver os sinais que eu vou sentar Discretamente bate o pé Fecha o cabelo e sem parar Então é sonho de café Viver dando por nada Então vem, vem! Vamos, miô! Errei, eu errei, eu errei Nem sou de amor, nem sou de amor Enquanto os gão deixei cair Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Perdoa o amor Eu me errei, eu errei Eu me errei E só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi o grão Será E antes de tudo é perceber Que você havia dado sinais E eu não vi Roda de samba pra FM o dia Miguelzinho, nosso sentimento Vambá Assim Você tá me tirando do som Tá confundindo o meu sentimento Eu tô mentindo nesse jogo Já pedi até conselhos pro pandeca Pro netinho também Mas eu já decidi Lá de tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Meu show da minha caramentagem No meu sonho tão lindo de amor Vou viver Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar Meu grande amor Eu vou te dar uma caixinha com um anel Ajoelhar Meu grande amor Meu grande amor Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com um anel Feito das estrelas que roubem de céu Ajoelhar Meu grande amor é você Você Quero mandar um abraço Com o cara que tem maior carinho, maior respeito Fabinho César Já trabalhamos juntos Me ajudou bastante O cara que tem importância muito grande Vem no miudinho, vem Vem pra roda de samba da FM O Dia Olha só você Depois de me perder Vejam só você Que pena Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje Hoje eu não quis ouvir Hoje eu não quis ouvir Vamos chocolate Vamos juntos, moleque Hoje eu não quis ouvir O meu coração O meu coração O meu coração Você, você, você Você, você Hoje eu não quis ouvir Hoje eu não quis ouvir Você jogou fora A louca Você jogou fora O amor que eu citei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A louca A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor 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 Quem já teve duas paixões E aí, grita eu Ninguém? Sabe sambar? Então prova Roda de samba da FM o dia Eu hoje tô tão dividido E sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis Será que esse é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com doença é o perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Eu adoro minha Pra minha amiga eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Às vezes eu digo que a amo também Eu nunca digo isso pra ninguém Quando eu tô com minha namorada Eu fico tão bem Só tendo dois corações em meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor incomum Eu sei que hoje estou dividido Eu crio coragem Que só tem apenas um espaço no meu coração Tá tendo as duas paixões, não tem jeito Só tendo dois corações em meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor incomum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidindo Eu tenho um dia talvez não tem jeito Eu tenho coragem Eu tenho coragem Que só tem apenas um espaço no meu coração Roda de samba da FM o dia Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que fim Ela me faz Ela me faz enlouquecer Ela se entregou Eu nem quis saber Ela quis amor Meu coração quer seu carinho Quer sua atenção Ela me fez fazer as pazes com a emoção Ela coloca um short e um tipo santo pê Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o bom costume de me dar perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda do meu ciúme diz que é armação Nem me dá tempo pra falar Meu coração quer seu carinho Ela me fez fazer as pazes com a emoção Ela coloca um short e um tipo santo pê Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o bom costume de me dar perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda ainda o meu ciúme diz que é armação Nem me dá tempo pra falar da minha solidão Roda de samba da FM O Dia Ainda procuro um jeito De ver o seu nome Eu quero tirar do meu peito Essa dor que manda A minha esperança Eu preciso ver o seu olhar Eu não aguento mais Essa dor sem fim, meu amor Vontade fez Só pra reparar O que a solidão me fez É geral Eu te preciso Eu te preciso Só mais uma vez Fica comigo Amor tão lindo Essa é a roda de samba da FM O Dia Com Dedé Galvão Pode dançar A rapaziada de casa pode chegar Pode dançar Pode tirar onda Vambora Tana 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 jura 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 Não é quem possa Ai minha nossa Não dá pra resistir Jogando caso sério Não tem mistério É só dizer que sim Menina Menina tá na jura 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 que nós Eu também Vambora 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 É bola Bamba Vamos dançar La Bamba Fica de pé na Bamba É mestre Tana jura É bola Bamba Vamos dançar Vamos dançar La Bamba Fica de pé na Bamba É mestre Tana jura Alô, Vaguinho Tamo junto, meu irmão Adiós, negão Opa Tá balançado Sorria Vocês estão na FM O dia Com prato de Jesus E banda porrada Roda de samba Da FM O dia Tô chegando Na corra Pra curtir minha galera Dá um abraço Nos amigos Um beijinho Em minha cinderela Tô chegando Não vou te deixar sozinho Tô levando Um neném Ar e feijão Claudinho Pede o bonito Vem levar o sexo Que a festa Vai rolar até tarde E avisa Tem da nona E a vontade Vem rei delas Vem no bolo Vem em frente A lanchonete Sabando e fazendo Vai ficar legal Enfrente a lanchonete Sabando e fazendo Na roda de samba Da FM O dia O coro come de verdade Vem pra cá Balança Vem comigo no swing Quero requeber Vem pra cá Balança Vem comigo no swing Quero requeber Vem pra cá Balança Vem comigo no swing Quero requeber Vem pra cá A sair da Giza Quando chega no pedaço Todo mundo quer vencer Seu gigado é muito especial Quando chega no pedaço Todo mundo quer vencer Dizendo menininha Tô gravado em você E deixa a galera Eu quero ver Eu quero ver Essa galera Requebando pra valer Eu quero ver Eu quero ver Essa galera Requebando pra valer Eu quero ver Eu quero ver Essa galera Requebando pra valer Eu quero ver Eu quero ver Essa galera Requebando pra valer Tem bamba Tem bamba E tem samba Roda de samba da FM o dia Valeu gente FM o dia Alegria que radia Muito obrigado a todos os presentes Muito obrigado pelo carinho Essa é a roda de samba da FM o dia Com Dedé Galvão Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esses dois gente faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Alô Henrique, alô Popô, alô Família Lalu Tamo junto geral E aí Vambora a gente Alô Tiago Vambora Estou nessa casa Quero ir pro cinema Você não gosta O motãozinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barca gosta de você Alô Dodô Essa barca gosta de você Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Legenda por Sônia Ruberti